Estamos começando mais um Aceita Que Doe Menos E antes de mais nada hoje Eu vou ensinar pra vocês como se inscrever, beleza? Do lado do videozinho tem um bagulhinho lá escrito Inscreva-se Clica lá, abre uma continha no Gmail Parece que é alguma coisa assim Você vai e se inscreve no nosso canal, beleza? E também, manda o seu e-mail Falando sua dúvida, contando sua história Escreve o que você quiser pra mim Que é muito importante aqui pra gente Aceita Que Doe Menos Mais uma vez com a doutora Flávia Freitas Gatíssima de onça, cobra E vamos pro e-mail de hoje Doutora, o e-mail de hoje é da Yasmin Ela me falou Que ela sente atração por mulheres Mas que ela até hoje só ficou com homens Ela me diz até aqui Que essa semana passada Ela tentou ficar com uma mulher Mas ela tomou um fora A primeira mulher dela, ela tomou um fora Yasmin, fica tranquila, cara Que isso acontece sempre Isso é básico E agora falando sério Ela falou que ela se sente com muito medo De falar pra família Que ela gosta de mulher Por dois motivos Ela não quer que a família do pai Julguem o pai Porque ela é adotada E aí ela acha que ela Por ela ser adotada Vai ser mais uma decepção pra família Porque ela diz que é uma família De pessoas muito conservadoras E outro problema que acabou surgindo pra ela É que ela teve que trocar de cidade Ela mudou pra outra cidade Pra ela poder se sentir mais livre Como que é, doutora, pra Yasmin Essa questão da adoção mesmo De não poder ser do jeito que ela quer ser Com medo até da adoção Nós temos aí É lamentável, Tami Que em pleno século XXI A sociedade ainda tem esse preconceito Tanto com a adoção Quanto com a orientação sexual dela Então, assim, isso é uma coisa que Realmente ela deve estar sofrendo Por ser uma família conservadora Eu acho que o ideal é Que ela busque a felicidade dela Yasmin, você me diz É que você não me diz a sua idade Mas, cara, se você já mora em outra cidade Se você já tem a sua vida Você se sustenta, né? Porque eu acho que isso é o principal Quisito, assim Porque quando você mora dentro da casa dos seus pais Você acaba tendo que seguir regras deles, né? Exatamente A partir do momento que você tem a sua própria vida Que você se sustenta Você é dona do seu nariz Exatamente Então, Yasmin Cara, eu conselho que o que eu te daria Que não é tão técnico quanto o da doutora Acaba sendo o mesmo da doutora Você tem que ser feliz Você tem que buscar a sua felicidade Se é isso realmente que você quer pra sua vida Se ficar com outra mulher é o que te faz feliz Ela diz no começo do e-mail, doutora Que ela já tentou transar com caras Mas que não rolou É, eu acho que o importantíssimo que ela falou É que ela já se assumiu Então, a felicidade, ela não é o fim A felicidade é o caminho Então, ela tem que buscar essa felicidade todos os dias Se ela já está numa outra cidade Se já está tocando a vida Busca a felicidade todos os dias, né? Viva o só por hoje Não precisa você falar pra tua família, pro teu pai Agora, nesse exato momento Começa a viver a tua vida Se rolar, acaba se envolvendo com uma mulher E eu acho que vai indo naturalmente O amor vai naturalmente, né? A sua família vai conhecer primeiro uma amiga E aí, às vezes, eles curtem muito uma amiga Eu já cheguei em casa com uma amiga E que minha mãe adorava a minha amiga E ela nunca imaginou que tinha sido minha primeira namorada Enfim Yasmin, o que eu posso te dizer é Busca a sua felicidade, que essa vida é uma só Excelente, excelente conselho O segundo e-mail de hoje é do Juliano O Juliano, ele se define um homem trans, doutora Ele a vida inteira viveu como uma... A vida inteira, ele tem 18 anos Mas ele desde sempre, até os 17 anos Ele viveu como uma menina Tanto que ele diz aqui no e-mail Que ele vivia num mundo cor-de-rosa Os pais queriam colocar roupas cor-de-rosa nele E ele nunca se sentiu menina Ele primeiro começou a se definir como lésbica Uma lésbica mais machinho e tal Ele disse que chegou até a usar saltos, vestido Porque ele fala que a pior coisa pra ele seria decepcionar os pais Ele desde criancinha, ele deixa bem claro aqui Que ele nasceu pra dar orgulho pros pais dele Só que daí começou a ficar assim, insuportável Com 13 anos ele beijou a primeira garota E com 16, ele diz que viveu a pior fase da vida dele Que eu acho que essa fase de você descobrir a sua sexualidade Deve ser complicado Ele chegou a fazer 32 cortes no corpo dele Pra... Mutilação mesmo, né? Por não aceitar o corpo que ele vivia Isso é gravíssimo, né doutor? Exatamente E é até mais comum do que nós imaginamos No consultório eu já atendi alguns pacientes com esse caso A pessoa, ela não aceita o corpo dela E tem mais, doutora Com 17 anos ele diz que descobre os homens trans Que começa a assistir vídeos pela internet Pra saber sobre a hormonização e tal E ele falou que quando ele começou a assistir esses vídeos Ele passou a noite inteira chorando Assistindo os vídeos e chorando De emoção, de ter se encontrado Ele conta também que foi aí que ele se assumiu transexual Ele falou pros pais Os pais não apoiaram A mãe ameaçava expulsar de casa qualquer pessoa que o tratasse no masculino E a namorada disse que não o reconhecia mais Nós temos aí uma questão de não aceitação Primeiro por parte dele Na descoberta da sexualidade Como você falou muito bem Eu passei por isso também E depois O conformismo, né? Ele se sentiu É um sofrimento solitário Não poder compartilhar E quando ele viu os vídeos Foi uma forma de consolo Então assim, existem outras pessoas passando por isso Se eu não sou uma aberração Sabe qual a sensação que você tem quando você passa por isso? É exatamente isso que você falou É que só tem você no mundo assim Parece que é só você Por isso será que as pessoas Primeiro se assumem homossexual Pra depois se descobrir transexual? Geralmente é Quando a pessoa começa a ver que ela quer seguir essa linha mesmo Que ela quer seguir esse caminho Depois é que ela faz essa Sabe uma outra coisa grave que aconteceu aqui com o Juliano? Ele fala que ele começou a se hormonizar sozinho Que ele pesquisava na internet Começou a se hormonizar sozinho E que hoje só, aos 18 anos Que ele procurou um lugar de ajuda Um CRT Eu acho que ele tenha procurado Ele começou a buscar ajuda pela internet Começou a se auto-hormonizar E que isso pode ter risco de morte, né doutora? Com certeza Isso aí é grave Você não pode se auto-medicar Ou ingerir hormônios Sem consultar um especialista, né? Juliano, deixa eu te falar Cara, você tem 18 anos Você é novinho ainda Ele fala aqui que ele busca agora a ajuda de um psicólogo Acho que é a melhor coisa que você tá fazendo Ele diz também que Hoje em dia Ele já tá há seis meses de testosterona Com acompanhamento médico Gente Não deixa de procurar um médico pra isso Não deixa de procurar um médico pra isso Pra mim foi difícil também Até eu descobrir onde é que tinha Mas existem vários lugares Se você buscar na internet Que hoje em dia é o meio de busca mais fácil do mundo Se você buscar na internet Tem coisas falando Não deixa de fazer isso com o médico Porque é muito, muito, muito grave Juliano Obrigado por você dividir a sua história com a gente Hoje, graças a Deus, ele disse que os tios já aceitam Os primos já aceitam Que ele vive como homem O pai dele também aceita Que bom que a sua história não é final Mas que tá tendo esse momento feliz E que vai permanecer pro resto da sua vida Se Deus quiser E continue com o acompanhamento médico Que isso é o mais importante Eu faço a hormonização também E sei como é importante isso Tá bom, Juliano? Valeu Um beijo pra você, doutora Obrigada mais uma vez Obrigada pelo convite Muito obrigada E ó Não deixa de se inscrever, beleza? Inscrever Compartilhar Dar likes Me chama no Whats Boa noite Boa noite Legenda por Sônia Ruberti